Olá, muito boa noite pra você que acompanha ao vivo a programação da TVA Crítica. Agora são 7 horas e 10 minutos. Polêmica, dúvidas e uma proposta inconstitucional. Um projeto de lei pretende que passageiros de ônibus sejam multados em um salário mínimo se desrespeitarem cobradores e motoristas. Mas se a agressão partir do lado oposto, aí não tem punição. Ou seja, se os passageiros forem destratados, não aconteceria nada. E quem vai fiscalizar essa ação? Como saber se o fato realmente existiu? Será que o usuário tem condições de pagar um preço tão alto? Pois é, acredite, essa proposta existe. E foi apresentada na Câmara Municipal de Manaus, assim, sem nem mesmo o vereador que a propôs ter respostas para tantos questionamentos. E detalhe, pra Defensoria Pública, esse tipo de questão não é nem de competência da Câmara dos Vereadores. E você vai ver também. Poucas chuvas influenciam a seca no interior do Amazonas. Onze municípios entram em estado de atenção por conta da vazante dos rios. Compra à vista. Relatório aponta mudança de perfil do consumidor amazonense, que prefere pagar em dinheiro do que no crédito. E ainda você vai acompanhar o treino do jovem amazonense de 17 anos, campeão e potência do judô amazonense, em busca de mais uma medalha no Equador. Agora, no Acrítica na TV. Uma proposta de lei do vereador Jaildo dos Rodoviários promete causar muita polêmica. Ele quer que os passageiros sejam multados e se desrespeitarem motoristas e cobradores de ônibus. E a multa ainda pode triplicar no caso de reincidência. Mas não prevê nada se a agressão partir dos próprios rodoviários. A Defensoria Pública disse que esse tipo de questão não é de competência da Câmara Municipal. Lênia é cobradora de ônibus há mais de dois anos. Ela conta que na maioria das vezes é destratada por causa da falta de troco. Às vezes a gente não tem para trocar, não tem trocado, vai pedir cinco, dez. Eles vêm com ignorância, a gente tem que aguentar calado, não pode discutir. Para o vereador Jaildo dos Rodoviários, isso pode mudar. Ele apresentou na Câmara Municipal um projeto de lei que estabelece uma multa de um salário mínimo. Hoje, em 937 reais, para o passageiro que de alguma forma faltar com respeito ao motorista e ao cobrador. E se houver reincidência, a multa pode ser triplicada. Porque a pessoa que é agredida acha que isso daí não vale nada. Então, o valor é um valor risório, pelo simbolismo. O vereador não sabe como esse valor vai ser cobrado ao usuário. Mas, para a Defensoria Pública do Estado, a proposta é totalmente inconstitucional. Tal situação, se fosse para ser legislada, deveria ser pelo Congresso Nacional, dada a atribuição constitucional para tanto. Mas, ainda que, vamos imaginar que, hipoteticamente, isso passasse, vamos imaginar no Congresso Nacional, o outro problema que a legislação não esclarece é quem é que vai fiscalizar isso. Nas ruas, o assunto divide opiniões. Vai ajudar, com certeza. Tanto no lado do passageiro quanto o dele, né? Eu acho errado isso. Não é a favor, então. E nós lançamos uma enquete no Facebook da TV Acrítica para saber a sua opinião sobre esse projeto de lei. O resultado você confere daqui a pouquinho na nossa continuação ao vivo no aplicativo Acrítica Play. É só você baixar grátis no seu celular. E depois das enchentes, agora a preocupação é com a vazante dos rios. A Defesa Civil emitiu hoje estado de atenção para 11 cidades do Amazonas por conta da seca. De acordo com dados do Sistema de Proteção da Amazônia, as bacias do Juruá, Purus e Madeira estão no trimestre mais seco do ano. Esse ano, as chuvas foram abaixo da média do que era previsto. E, com isso, o volume de água dos rios diminuiu. Nas imagens, é possível ver a situação do rio em Guajará, uma das cidades listadas pela Defesa Civil, que fica ali na calha do rio Juruá. Nessa região que você está acompanhando, a precipitação no mês de julho foi 50% menor do que o volume esperado para 2017. Outros 10 municípios também entraram em estado de atenção. E segundo o boletim do Serviço Geológico do Brasil, o rio Acre, que fica lá no Acre, que influencia diretamente as bacias do Juruá e Purus, está em processo crítico de vazante. Agora chegou o momento da gente dar aquela olhadinha no trânsito, acompanhar como está o movimento de veículos agora à noite, nessa cidade em Manaus. Vamos dar uma olhadinha, agora são 7h15, trânsito intenso, tudo parado. Nesse momento, a gente está acompanhando imagens do nosso motolink da Avenida Humberto Caldeiraro Filho, perto da escola Ida Nelson. Então, a gente vê que o fluxo de carros é muito intenso, agora são 7h15. Então, nesse momento, grande retenção na Humberto Caldeiraro, bem pertinho da colégia Ida Nelson. A gente vê que até os próprios motoqueiros estão com dificuldade de transitar por conta do fluxo de veículos, e é até perigoso fazer esse tipo de ultrapassagem. Então, o nosso motolink está mostrando aí, por terra, pela estrada, como é que está o trânsito nesse momento na Humberto Caldeiraro Filho. Daqui a pouquinho, a gente volta, então, com outras imagens do trânsito, já de cima, com o nosso drone. E a seguir, você vai acompanhar o resultado de uma pesquisa que revelou uma mudança de comportamento do consumidor no Amazonas. As compras à vista superaram a preferência pelo cartão de crédito. É isso mesmo. Daqui a pouquinho, a gente explica melhor essa história para você. Agora são 7h16 já, e a gente volta em instantes. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau.